e aí pessoal tudo beleza mais um vídeo aqui no canal pessoal game play de xanotsky muito tempo sem gravar aí pessoal meu cooler e compra um cooler novo aí pessoal tô de volta aí gravando novamente comprei o equipamento aqui gostei montar agora que eu tô com equipamento montado aqui falta gravar uns gameplays aí o estilo de batalha que vai ter que capturar a chave é difícil tem que matar o adversário e pegar a chave deles já comecei perdendo bom 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 arreling o agarro um halo já chegou sem energia a honra de meias e aí é sempre sobre o show Minhas pessoas chegou mais rápido .... Onde é que eu fui sair? ai sai de mim estamos quase em primeiro pessoal se o tempo acabar aqui e não estiver em primeiro eu perco ai pessoal depois do ultimo video ai eu to muito melhor de saúde de tudo agradeço ao pessoal ai que deu força ai ta certo eu to muito melhor agora to colocando minha vida em ordem ai é como eu disse mas eu to fazendo o que eu gosto mas eu to fazendo o que eu gosto acho que não faço nem com nada peguei de qualquer jeito não da certo acho que eu tirei na minha porta cara gênio vou parar aqui em baixo ta valendo tem uns portadores da chave ali tem que atirar neles sai daqui rapaz me atrapalhando pro filho da mãe perdemos tem que jogar de novo ai minha gameplay de raidenzita parado meu pc deu problema ai to com problema de iluminação aqui to usando uma uma lanterna aqui pessoal uma lanterna para completar essas luzes de emergência você sabe andando para quebrar um galho aqui até eu ta arrumando a minha iluminação aqui beleza o equipamento esta novo ai mas também ainda falta muita coisa para aprender a utilizar ele melhor mesmo de som microfone dinâmico um pouco original um investimento que eu fiz ai para o carro mas para o carro não para mim eu tomo só no carro mas eu uso para as minhas coisas também é me divirto muito usando fazendo as minhas 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 Não adianta, pessoal, eu fico fazendo tratamento 100% de áudio, que eu não grave nunca, porque sempre tem um doido. Não é gritando e fazendo alguma bagunça aqui, normalmente a graça deles a casa é cheia. Então deixa pra lá, desenvolvido um áudio aí, alguém tocando pandeiro, alguém gritando igual um doido aí, pode ter certeza que é normal. Eu coloquei uma lâmpada bem aqui na minha cara, que ela tá com uma luz muito estourada, vou ter que comprar um. Um filtro, alguma coisa assim, pra colocar nela ali. Olha o cara, se junta comigo, dá pra ser sacanado. Olha o cara, dentro do fogo. Ah, eu tava com a chave. É isso mesmo, a chave pra cada equipe, eu era o portador da chave. Mas tinha que me proteger, mas não me proteger. Dá uma mira aqui, rapaz. Ah, não é que eu atiro neles que eu erro, o burro entra na frente. Ai. Custa acertar, quando eu acerto, um idiota entra na frente. Toma, atira por eles. Que gênio. Tá, não dá pra nada de dano, você tá doido. Ah, não dá pra nada. Nossa. Ai, eu tava com uma das chaves. Isso. Apanha mesmo. A única forma que você tem, pessoal, acertar 100% é que é dano cacetada, né? Aquela arma ruim mesmo, tipo. E como o pessoal diz no nível 30 ao nível 40 no Raiden Z, o jogo ele da uma piorada em questão de evolução viu, alguns motivos ta dando parada no Raiden Z e o PC ta dando um favor aqui ó, é exatamente isso, mas não quer dizer que o jogo seja jogável não, que você vai um pouco mais evolui viu, o pessoal parou de jogar e mais é de preguiça mesmo nossa velho, não tem como ganhar desse jeito não, o pessoal parou de jogar e mais é de preguiça mesmo, e como eu falei nos vídeos anteriores ai, você precisa fazer parques sabe do momento, vai ser que o pessoal não quis, vou tomar um jogo de confiança pra fazer parques isso, tive que botar aqui pessoal, atender o telefone aqui ó, começar tudo de novo mas, é galera, isso aqui não acaba nunca, você pode ganhar que você volta cada vez, corre 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 eu não sou o portador da chave não agora, meu amigo que é o portador da chave, tem que acertá-lo toma, 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 sai daqui, olha o carniceno, ta vendo não que eu to acertando no idiota, aqui na frente, esse aqui igual doido, o problema de jogar contra boot é isso, esse aqui igual doido, ai, pega, 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 pega agora aparece do outro lado do mundo, ta vendo olha a minha higiene que eu zé, o cara aparece acima de mim, esse mapa é muito pequeno pessoal também, por isso que eu zé l pra mim aqui ó, vai, 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 vai é, jogar contra boot é estranho aqui, eles ficam dando igual doido, eles não tem uma inteligência não, sabe ó, eles andam igual maluco, vai dar pra ganhar isso que faço, ai, eu acho que esse jogo eu parei, foi, mas não sei esse é o que deu outra vez teleporte ó, morreu muito bicho aqui ó ó, não dá pra acertar isso, o primeiro aqui, o peito né então, os que eu faço ai, eu disponho da chave, ai, vai pit Lock quaff então, você esteja muito cegado, silos com uma toca quebre sai daqui ah, eles ficam me cobrindo fico feito doido correndo pra lá e pra cá, não tem nenhum como ser protegido força, força cobrado Não adianta esperar para descarregar. Desenquanto passa só uma bloca estourada aqui para você. Não adianta esperar para descarregar. Está amarrando quase nada de dança, porquê? Ih, está com um... Deve ser atirado no teleporte e acertado no outro lado. Ajuda bastante. Isso é elétrico. Corre esconde, corre esconde. O que é isso? Olha só. Parece que estou errando alguma coisa ali. Voltamos. Eles não encaram a gente quando está com a chave. Eles só querem fugir. Ai, cheguei. Aqui em cima deles é a barra de energia, rapaz. Pega, 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 pega. Ganhamos aí, ó. Nossa, deu trabalho, mas ganhei. E aí, pessoal. Eu estou de... Fone de ouvido aqui, ó. É um fone para DJ. Acho que estou usando ele errado. O lado direito está virado para a esquerda. Qualidade de áudio é totalmente diferente. Aqui... Ah, aqui eu já sei até quando está a bandeira. Ficou. Eu não vou ficar perto nem tempo atirando. Eu vou direto nas bandeiras. E é mesmo. Opa. Nossa, esse jump ajuda mesmo. Ai, 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 ai. É isso mesmo, pessoal. Captura a bandeira, ó. Isso aqui eu já achei um. O cara pegou a bandeira, mas não vai fazer nada com ela. Vai morrer daqui a pouquinho. São bem lerdos quando ela custaia a... Captura a bandeira. Sushi. Sushi. Ah, meu filho. Vamos lá, até aqui. Vamos lá. Nuindo de se que eles pegarem a... A bandeira não, porque eles não fazem nada, cara. Olha lá. Fica essa coisa. Eles não querem matar e pegar o presidente, sabe? Peguei. No freddick. Vai, 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 ó O, é só desviar o caminho, quase que eu pego Vou sair Se eu for lá esperando, mas não faço nada com ela Como eu falei pessoal, o Bult é um bem lerdos mesmo Mas não faço nada Olha lá, pegou a bandeira, eu vou esperar aqui A estratégia que eu sempre faço é essa Eles são bem lerdos e eu vou subir aqui Aí tá vendo, morreu já, o negócio é pesado da malandragem aqui, ó. É pessoal, eu tô parado com o Raiden Z aí, realmente o Raiden Z tá muito osso pra jogar sozinho, não é porque o jogo fica lento, igual o pessoal tá falando, não. É porque é preciso de você juntar praticamente uma equipe pra conseguir alguma merreca aí. Pronto aí, passamos. Preciso de muita gente pra ganhar uma merreca aí, sinceramente, não tá compensando muito não, tá certo? Eles estão encerrando um negócio ali. Bom pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Vou tá caçando joguinhos mais leves pra jogar aí, realmente, pra gravar o Raiden Z tá difícil, né. Mas se você continuar a passar aí de nível aí no Raiden Z, pelo que eu tô vendo, você tem que realmente juntar uma equipe aí pra conseguir fazer alguma coisa, porque o jogo tá muito complicado. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Vamos tá de volta aí com o canal aí, mandando mais vídeos pra vocês. Se você não é inscrito, se inscreve no canal aí, dá essa força aí, beleza? Um grande abraço aí, falou. E ó, até a próxima aí pessoal, deixa o seu like pra ajudar, beleza? Um grande abraço, falou, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti